Olá Alcateia, tudo lindo com vocês? Comigo tudo no Domingão com Macarrão, e espero que com vocês também. Aqui quem fala é Kid Lancastle e estamos no canal NR16 Extreme Force. E agora vamos dar uma passada rápida nos próximos jogos que chegarão em maio. O popular jogo Age of Wonders está de volta com sua última parcela. Após as aventuras de ficção científica do último jogo Age of Wonders Planetfall, este título leva as coisas de volta às configurações de alta fantasia dos títulos mais antigos. Nesse mundo, os poderosos reis magos escaparam da prisão e procuram conquistar novos reinos. Como qualquer bom jogo nesse estilo, nós devemos construir os nossos próprios reinos por meio de combate e alianças, com o jogo prometendo revoluções em seu sistema de eventos de narrativa e a capacidade de criar reinos personalizados. Age of Wonders 4 parece que será um jogo obrigatório para fãs. After Us Mas, anteriormente conhecido por seu trabalho no aclamado Arise A Simple Story, os desenvolvedores da Piccolo se uniram a 2K, para trazer aos fãs outro jogo da Private Division da 2K, desta vez conhecido como After Us, que se passa em um mundo depois que a humanidade e a maior parte da vida terrestre foram eliminadas. Nesse grande mundo, assumimos o papel de Gaia, como o espírito da vida. Gaia viaja para aprender as histórias dos últimos animais do mundo, devolvendo as almas à Arca da Mãe, para uma chance de renascimento. Ao longo do caminho, ela é desafiada por inimigos conhecidos como Devoradores, inimigos que procuram destruir o que resta de vida no planeta. O que é um ano sem outro grande jogo licenciado da Lab? Bem, nós fãs não precisamos nos preocupar em fazer essa pergunta, porque a 2K se uniu ao desenvolvedor Visual Concepts, para trazer a nós, aos fãs, lego o 2K Drive, um jogo de corrida de mundo aberto. O título se passa em Bricklandia, onde nós, os jogadores, podemos criar o nosso melhor carro de corrida, antes de desafiar nossos amigos para ver quem é o mais rápido. O jogo também apresentará o modo história, onde os jogadores começam como um zé ninguem, com o objetivo de um dia derrotar Shadow Z e ganhar o troféu Sky. Com uma vasta área para explorar no mundo aberto do jogo, além de acesso a carros que se transformam em personalizações clássicas de Lego. Este jogo é extremamente o tipo de jogo de um gênero que precisa romper para os títulos de simulação habituais. E chegando em 18 de maio, Endless Dungeon. Anunciado há três anos durante o The Game Awards, Endless Dungeon apresenta personagens tentando sobreviver a bordo de uma estação espacial abandonada. Regula número dois, Use turrets para proteger aquele instável do jogo de corrida. Ao longo de dez níveis gerado processualmente, o trabalho do jogador em proteger um cristal que os ajudará a chegar em novos níveis. Embora esse jogo tenha sido construído desde o início para ser um jogo multiplayer, ele também permitirá que jogadores que prefiram trabalhar sozinhos o joguem assim. Uma parte do universo Endless Space, Endless Dungeon, continuará a melhorar a franquia como a maioria dos jogos da série. Star Trek Resurgence Dada a popularidade de Star Trek em serviços de streaming, é honestamente uma surpresa que não haja mais jogos da série Star Trek. No entanto, os desenvolvedores da Dramatic Labs esperam compensar a quantidade com qualidade. Ocorrendo não muito depois de Star Trek The Next Generation, Resurgence se concentra no primeiro oficial, Jara Riddick, e nos alférios, Cartes Dias, enquanto eles tentam impedir que duas civilizações entrem em guerra uma com a outra. Resurgence promete ser uma verdadeira representação das aventuras clássicas de Star Trek, o que significa uma boa quantidade de foco na resolução de conflitos por meio da diplomacia. No entanto, enquanto Dramatic Labs é formado por ex-desenvolvedores da Telltale, o Resurgence visa misturar exploração e combate também. Embora não tenha sido mostrada muita jogabilidade para Resurgence, espero que os fãs possam desfrutar de outro grande título de Star Trek, depois de tantos anos na geladeira. E não se esqueça de comentar, você já brincou de Lego na sua infância? E se chegou até aqui, deixe seu joinha como o doguinho salsicha morto já fez. Se não for inscrito, se inscreva, pois o Dr. Spock vai ficar chateado. Pise em uma peça de Lego ou clique no sininho, a escolha é sua, para não perder nenhum vídeo do canal. E tchau! Tchau!